Eleva os meus olhos para os montes, de onde? De onde? De onde? Me virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra, assim tu fizeste estudo, Jesus. Olha, Pai, olha a imensidão dos céus, olha a terra com suas esplêndidas e belas, esplêndidas belezas naturais. Pai, amado, é muita bênção que o Senhor entregou para a humanidade. Ó Deus amado, o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, nós estamos aqui, rogando a tua misericórdia, rogando o teu favor, rogando a tua bênção, a tua compaixão sobre cada vida nesse momento, sobre cada pessoa nesta ocasião, que nessa madrugada está diante de ti ajoelhado, Pai, clamando, ou quem sabe alguns estão sentados, outros deitados, mas estão a buscar a tua presença neste momento. Pai, vem com a tua intervenção, abençoar a vida dela, sua família, seus projetos, seus sonhos, seus objetivos. Pai, eu não sei o que ela estará precisar, mas ela estará te buscar, clamando e crendo que o Senhor vai realizar, vai conceder, vai abençoar, vai implementar grandes coisas o Senhor vai realizar. Nós declaramos neste momento vitória e bênção, em nome de Jesus, nesta madrugada. Música 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 Obrigado.